Se voltar, eu duvido que vá Fique dito que foi por um motivo Sabe lá por quê Se chorar Suponhamos que vá É o perigo perder todo juízo E me arrepender Se tiver aquele cheiro De quem sai do chuveiro Como chega na rua Esposo manchado a batom E roçar seu rosto contra o meu Pra dançar um bolaro Ai, me desespero E moro pra ele ficar E moro pra ele ficar Se tiver aquele cheiro Se tiver aquele cheiro E moro pra ele ficar 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 Aplausos 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 Aplausos